Sei lá, sei lá, se você tentou se encaixar E talvez nem queira voltar Se mudou pelos seus erros, povo de amar Olhei na esquina da vida, então E peguei no domingo, foi com o sufoco trabalhando Mas eu te encontrei, talvez eu vou mudar de ponto Eu acordei bem cedo, só pra te ver Ou talvez, sei lá, pegar o meu meu e cantar Na beira da calçada Onde o cachorro passa Onde a gente tá risada De qualquer coisa que passa Menina, eu só quero você aqui A gente mais confia de tarde pra sair, sei lá E levantar Com a estima que talvez mudar E a metadeira é levando por nós esse segredo Esse teu jeito voo se encaixando Nesse teu coração Se joga, se joga Se passa, agora Se joga, se joga Puma louca